O governador, com muito êxito, autorizou a publicação para a consulta pública do edital de seleção do parceiro privado que vai fazer a exploração do parque. Eu tenho dito por aí que muito mais do que autorização, isso representa o lançamento oficial de um projeto de governo e um projeto de Estado que vai promover a alternância na matriz de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Todos sabem que Brasília tem uma vocação econômica totalmente voltada para a indústria limpa, voltada para o desenvolvimento tecnológico, voltada para a agregação de valor em tecnologia. Não é o nosso business core a indústria de metalurgia, automobilística, de produção de insumos. Eu vim conversando isso há pouco aqui com o Hernani. Enfim, então é justamente nessa vertente que a gente tem que assumir um papel de consolidar a vocação econômica do nosso Estado e, sobretudo, alavancar e potencializar a participação do setor de TI na nossa economia, um setor que é constituído por mais de 700 empresas, não é, presidente? Como a gente vem discutindo, mais de 700 empresas, emprega 30.300 pessoas e aí é responsável também por um volume de negócios que ultrapassa, pela geração de um volume de negócios, que ultrapassa 3 bilhões de dólares. Então, se a gente enxerga essa realidade e transfere e transpõe isso para um debate nacional, a gente vê que hoje o Brasil é a sexta maior economia de tecnologia do mundo. Um segmento que emprega 1 milhão e 200 mil pessoas, gera 96 bilhões em volume de negócios, cresce a 6,5% ao ano, mais do que o PIB. Então, o projeto do Parque Tecnológico Capital Digital, fica clara a ideia de que Brasília não pode ficar fora desse contexto de desenvolvimento econômico. É que o governo hoje está adotando uma política que eu acredito que seja a política que leva a avanços, que é vir debater com o setor o que foi feito e mais do que isso, esse projeto será colocado à disposição do público em geral, não só do setor, mas do público em geral em consulta pública e nós empresários e os demais membros da sociedade que quiserem contribuir vão ter essa oportunidade. Então, eu queria elogiar a iniciativa do governo em estar aqui debatendo com a gente, a iniciativa de estar fazendo um projeto tão importante, mas principalmente ressaltar a transparência que está sendo adotada por esse governo para conduzir um projeto de tamanha importância para a nossa cidade. Então, o projeto do Parque Tecnológico Capital, fica clara a transparência que está sendo adotada por esse projeto.